Bate esse corno pra dormir Aquele ano a despegar Porque agora eu estou com a mulher dele Bate esse corno Toma cachaça mais claro Ele falava mal de mim Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Eu apertava a sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Bate esse corno pra dormir E agora vem aqui Até não ficar de pé O mundo está comentando Ele é Ai, 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 ai Esse corno pra dormir Toma cachaça mais pra ele Ele é nato despegado E agora É que ele anda despenqueado Porque agora eu estou com a minha dele Puxa só, julga Biel Bandes, o Moral de Uba Itaba Pô, energético, rapaz Esse aqui gostou, viu? Delícia E dá uma energia na gente Quero te falar uma história, amigo Do que tá acontecendo comigo Estou amando a mulher E faz de mim o que me quer Me deixa amar Em casa apertado E bota com medo E ainda fala Eu sou bonito O Líndia O que é mesmo não está O que é mesmo? O Líndia Porque é o Lord O Líndia semей Legenda Adriana Zanotto